É pra ficar atrapalhando. Se for pra atrapalhar, é melhor ficar quieto no seu canto em casa. A gente chegou ao disparate de ter essa semana deputado estadual indo constranger médico em unidade de pronto atendimento, decretando voz de prisão pra médico de forma absurda, abjeta, rasteira, política rasteira a se fazer, criando confusão no atendimento das pessoas que estão lá, doentes, prestando atendimento, e o deputado brincando de fazer videozinho pra rede social pra querer lacrar. Então, assim, ó, esse tipo de coisa vamos deixar pra outro momento. Em outro momento se debate. Até porque se o deputado quisesse de fato discutir isso de forma séria, ele tem meu telefone, ele sabe o endereço da secretaria, ele viria aqui discutir comigo. Mas não, ele quer tá fazendo videozinho pra ganhar like em rede social. Isso é um absurdo, isso é um assinte. Um assinte ao poder legislativo, um assinte às pessoas que estão doentes, um assinte às pessoas que perderam seus parentes. Não é hora de fazer politicagem, ainda mais da mais rasteira possível. Não é hora de ficar zombando do isolamento social. Não é hora de ficar fazendo vídeo, perguntando se dá certo ou não o rodízio de veículos. Não há razão pra gente querer colocar em xeque a postura do Estado e da Secretaria de combate à doença, se isso não passar de um achismo do deputado. Se for pra ser achismo, se você não baseia a sua conduta em uma postura científica, é melhor ficar com o achismo pra você, porque você, nesse momento, não contribui em nada pra sociedade. Absolutamente nada. Você apenas põe dúvida em quem não tem capacidade, nesse momento, de discernir sobre qual caminho correto você adotar. A gente tem infectologista, a gente tem cientista, a gente tem pessoas que estudaram a vida inteira pra decidir que caminhos a gente vai adotar. E são decisões dificílimas a se tomar. É difícil tomar decisões de isolamento social, é difícil ver gente sem ter condição de trabalhar, sem ter condição de ter renda nesse momento. É muito difícil. Não achem as pessoas que a gente está tomando aqui essas decisões e não fica pensando durante dias sobre o caminho correto a se fazer e se questionando, inclusive, se fez o caminho certo. Porque são decisões difíceis. A gente, às vezes, fica pensando, será que eu errei? Como eu errei? Então, nesse momento, a gente pede a todos, se você quer ajudar, não importa a sua corrente política. Uma bandeira é uma só, é a bandeira do Maranhão, é a bandeira do Brasil. A gente quer seguir o mesmo caminho. Depois a gente discute eleição, depois a gente discute política, não é momento pra isso. Agora.